A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que... Letra A. O carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno eliminando... Está escrito no próprio texto que o carvão mineral vai ser adicionado para absorver o benzeno. Então, letra A já era. Letra B. O benzeno é mais volátil que a água e por isso é necessário que esta seja fervida. Está escrito no texto que o governo da Rússia recomenda que a água seja fervida antes de ser bebida. Isso quer dizer que ao processo de ferver a água, você acaba fazendo a água entrar em ebulição. Só que como o benzeno vai ser eliminado, isso quer dizer que ele vai ser eliminado antes da água entrar em ebulição. Então, o benzeno deve ser mais volátil que a água para ser separado por esse método de separação. A resposta seria letra B de bola. Tanto é que na letra C, D e E, ele fala o que não está no texto. Letra C. A orientação para se evitar a pesca deve ser a necessidade de preservação dos peixes. Não. Da contaminação dos peixes pelo benzeno na água. Letra D. O benzeno não contamina os dutos de água potável porque seria decantado naturalmente no fundo do rio. Ele fala que o benzeno se mistura à água e não vai ser decantado. Letra E. A poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrida ao rio Songua. Não porque ele pode se espalhar. Está escrito no próprio texto. Então, resposta letra B de bola.